Ele, eu li, pelo que eu li, acho que foi até no Marca. Se eu não me engano, né, Tati, ele pra ser o novo embaixador da próxima Copa, como que é? É, ele vai ficar, assim, ele vai assinar com o clube, né? Mas, na verdade, ele tá assinando com a Arábia Saudita até 2030. Ele não vai ser só jogador do clube, entendeu? Ele tá assinando com o país? É, basicamente. Caralho, que loucura, mano. E pra mim é mais, isso, nossa senhora, isso aí, pra mim, é todo respeito aos sauditas aí. Galera que tá acompanhando a gente aí, lá, os sauditas. Com todo respeito, eu acho tão bizarro, ou mais bizarro do que o Catar, a Arábia Saudita, possivelmente sediar uma Copa, mano. Que a cultura saudita para com os estrangeiros, mulheres, é um negócio, assim, é assustador. Lembrando que o Príncipe Saudita foi um dos responsáveis por esquartejar um jornalista no consulado. Ano passado? Retrasado? Não sei. Retrasado. Isso aconteceu, consulado saudita. Isso aconteceu agora. Enfim, acho que não acreditável esse país ter uma Copa do Morro, possivelmente sediar. A Copa de 2030, ou vai ser na América do Sul, que tem a candidatura Uruguai, Argentina e Paraguai, né? Isso, isso, isso. Ou vai ser aqui, ou vai ser aqui que a candidatura é Espanha e Portugal, cara, assim. Pô, se não for... Se não for 2030 no Uruguai aqui, pô, cem anos da Copa e tal, fecha, né? Verdade é essa. Imagina o que o Jânio Ronaldo... Depende, mano. Depende. Cem anos da Copa. Pô, primeira Copa, foi no Uruguai, deu caralho, vai ser aonde? Na Arábia Saudita. Não, na Arábia Saudita. Esquece, cara. Vai e fudeu, porra. Isso não existe, né? Cara, imagina o Cristiano Ronaldo... Pô, não dá pra duvidar dessas coisas. Não, não, imagina o Cristiano Ronaldo faz... Ele é o embaixador da Copa lá. É, na Arábia Saudita. Oh, na moral. Chato, hein? Porra, chato, hein? Cristiano. Porra! Acabou, filho. Oh, na moral, velho, para, mano. Porra, volta pro esporte, joga, sei lá, vai pro Flamengo. Vai, vai pro Flamengo. Porra! Chato, mano. Toda vez, velho. Todo dia, notícia de que ninguém quer. Porra! Eu quero, mas assim, no Palmeiras, mas assim... Porra, ninguém quer. Porra, para com essa porra, meu. Pô, irrita, mano. Se ele fosse o embaixador da Copa em 2030 na Arábia Saudita e o Messi na Argentina, o Messi ganha-se de novo, foda-se. Porra, sudo. É, nós estávamos falando de estado de ânimo. Ninguém está com estado de ânimo pior que o Cristiano Ronaldo agora, velho. Ninguém. Ninguém. Ninguém, cara. Desempregado. Ele está sem clube. Não é que sem desempregado. Seguro desemprego. Não, não. Ele está sem clube. Ah, mas a vida dele está difícil, é. Pegou o seguro desemprego, né, César? É. Agora. O Messi ganhou tudo. Ah, cara, isso está difícil a vida do Cristiano. E o cara vai se metendo ao Nasser. Pô, que é isso? Dito isso, como resposta, ele vai pro Alnasser. É, então. Eu vou mostrar pro mundo que eu ainda tenho o que é preciso. Alnasser, eu sou o seu novo jogador. Tomou no cu hoje. Tomou no cu também. Bom, a irmã dele mora no Brasil, né? A irmã dele mora em... Gramado, né? Gramado. Pô, dá... Alô, Alô, Catiaveiro. Faz favor. Dá uma... Porra, ideia do Cristiano. Vem pro Brasil, pô. Jogar aí. Jogar num time no Brasil vai ser muito melhor pra ele, pô. Vai conseguir se provar minimamente alguma coisa. E o dinheiro... E o dinheiro. Não, mas... Não, mas... A gente volta ao papo dos 400 milhões lá do início da live de ganhar na Mega Sena. Irmão, não é possível que o Cristiano Ronaldo ainda esteja pensando em mais dinheiro. Porra! Cara, ainda acredita, acho, mano. É que eu acho que assim... É muito possível, cara. Ele não... Eu tô dizendo que é possível, mas louco... Mano, eu não consigo... Não dá. Sem jogar a Champions, o que ele vai fazer é ganhar muito dinheiro. Cara, por que que... É porque a gente tava um negócio muito utópico, né? Mas, pô, mano, não é possível que ele não pense... Não pensa que é desses caras que já são... Já garantiram o Tatara Neto. Ele já garantiu o Tatara Neto. Caralho, mano. Porra, faz assim, qual aí, irmão? Eu aceito ganhar menos, mas deixa eu ganhar no... Porra, no City de rolé. De rolézinho. Só... Pô, tá ali. Só tá ali. Só me coloca aí. Só pra fazer. Ou me bota no PSG pra fazer um... Então, mas é que ele não tem. Ele não tem. Ele não tem isso, né, ô... Certeza. Ele quer ser o... Ele sempre quer ser o cara, velho. Esse que eu contei. Então, então... Então não dá mais, assim. Não dá mais. Eu não aguento mais todo dia no de placa. Fala qual o melhor destino pra ele... Porra. O melhor destino é pra ele parar de jogar bola, porra. Ele ir pro esporte e encerrar carreira. Para, porra. Até que ponto ser o cara do Alnasser é ser o cara de alguma coisa? Inacreditável, gente. Não, exatamente, cara. Ele é o dinheiro que ele vai ganhar já lá. Ele não vai ganhar lá. Mas daí eu juro que eu não boto fé se eu tiro o Alnasser pra vencer em dinheiro, velho. Não, não. Se ele for o Alnasser, ele tá, porra. Caralho. Que loucura. Mano, eu sempre tive o sonho de morar na Arábia Saudita. Porra.